Salve pessoal do canal, uma carreta que transportava uma máquina agrícola acabou pegando fogo na BR-070. Segundo um caminhoneiro que estava no local, o motivo foi nos sistemas de freios do caminhão, que foi onde tudo começou e acabou se alastrando para o resto da carreta. A BR ficou interditada por horas até a chegada do Corpo de Bombeiros. Apenas o velado que foi para lá. Agora que eu vou passar agora. Só faz que a gente vai passar que o trem agora piorou. É, fica mais seguro mesmo. A gente vai passar agora. A gente vai passar, o Parque, o Parque, o Parque. Ele passa, o Parque só resolve. Eu passo, é, eu estou dourado, passa. Dourado A Canta Maria, né? Quanto eu vejo a Canta Maria? Eu vejo a Canta Maria Eu vou dar fácil mesmo pelo soco da Canta Maria Ele vai na água ponta e carrega ele pra trás ... 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 É, rapaziada Agora mais um dia perdido, hein? O dia inteiro parado aí, ó A carreta pegou um fungo aí na BR-070 aí ... 200 km de Barnagaça ... ... ... ... ... ... ... ... A rapaziada perguntou Como é que essa carreta pegou fogo? Cara, ela acho que travou os freios, né? Aí travou os freios na BR Na subida aí, aí começou a queimar Aí o fogo começou a queimar logo a gabina, né? Acho que puxou pelo ar-condicionado E depois pulou pra... Explodiu o tanque de combustível Depois passou pra coletadeira Tinha uma coletadeira em cima da prancha aí Aí começou a queimar tudo, né? Aí só foi ladeira abaixo Explodiu os pneus, explodiu o tanque do... Do caminhão Foi troço Só que o motorista tá bem Graças a Deus não deu nada com ele não E aí E aí